Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Bycast Channel, dessa vez vou fazer um vídeo aqui desse Opala, que é um Opala 2569, foi produzido na escala 1 para 24, de uma coleção que não chegou a vingar da Salvat, que é de carros de sonhos, carros nacionais. É um Opala muito bonito, muito bem feito, as proporções também estão bastante interessantes, vou virar aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor. Nessa época o Opala só era feito em quatro portas, nesse caso é um 2500, são quatro cilindros, e uma cor vermelha que saiu bastante, se não me engano acho que era, não sei se aqui é vermelho escarlate, precisou até checar, mas fez bastante sucesso na época em que saiu, porque afinal de contas ele pegou a carroceria do Opio Record alemão e acrescentou alguns detalhes de cosmética nacionais exclusivos aqui do Brasil, como por exemplo essa traseira, que é exclusiva do nosso Opala, e esta frente aqui, que é bastante parecida com o do Chevrolet Nova, de 68 até 72, foi bem inspirada nela. Inclusive a mecânica 2500, é uma mecânica que foi também aproveitada desse carro. Uma coisa interessante dessa miniatura, ela não abre nada, capô, portas, porta-malas, são todos fixos, e que nos leva até a contestar um pouco aquela história de se vale a pena você ter uma miniatura que abre tudo, mas tem os detalhes grosseiros, ou se é mais interessante ter uma miniatura com as portas, janelas, todas fixas, mas que reproduza bem os detalhes do veículo original. Dá para ver aqui dentro que o interior desse carro foi muito bem feito, ele mostra bem os vincos, os desenhos do estofamento, na época que era feito assim de curvinho, material sintético, mostra bem aqui o painel em cima com as entradas de ar, que havia aqui, as entradas de ar aqui no capô, a churrasqueira, como o pessoal normalmente chama, o detalhe da antena, o embleminha aqui com a gravatinha da GM, vou tentar acertar o foco aqui que é um pouco difícil, mas pronto, acertei. O detalhe da gravatinha que existia aqui, o logo da Chevrolet aqui na grade, e apenas um detalhe que faltaria nesse carro, que nessa época, que se não me falha a memória, as placas ainda eram de seis números, em vez de serem de duas letras e quatro números, mas de qualquer forma, não é nada que seja nenhum demérito para essa miniatura. A posição do espelho aqui apenas, que eu faria uma pequena crítica, que aqui onde está, está mais parecida com a do Opel, a do Opala seria mais aqui, perto do quebra-vento. É a única ressalva que eu faria esse modelo, que no geral está bem feito, muito bem reproduzido, desenhando as calotas aqui também, com as aberturas de ventilação, o freio, o logotipo traseiro aqui também está bem reproduzido, foi feito em uma pintura, mas está muito bem feito, os frisos, os vincos, então, realmente, quem vê, vê que é um Opala e que está muito bem feito. As proporções também foram muito bem respeitadas, como ela é uma escala 1 para 24, ele é 24 vezes menor do que o carro original. Então, para quem conseguir adquirir uma miniatura dessa, gostar da escala, é um carro nacional que eu recomendo que não falte na coleção. fechar aqui com a frente dele e a gente vai ficando por aqui. É isso aí, obrigado, gente, por assistir. Até mais.